Qual o barulho mais irritante do mundo? Seres humanos conseguem ouvir sons que variam de 20 Hz a 20 kHz. Isso significa que frequências inferiores ou superiores a esses valores quase sempre passam desapercebidas. Pirnilongo à noite, na hora que você está dormindo, é cruel. O macho do Aedes aegypti produz seus zumbidos vibrando suas asas enquanto voa, atingindo a frequência de 600 Hz. Ele vibra 600 vezes as suas asas em apenas um segundo. Já a fêmea emitindo sons na faixa de 400 Hz. Quando seu professor insiste em pegar o seu giz novinho e passar na lousa... Aquela pessoa que você convida para comer uma pizza na sua casa e não sabe cortar um pedaço de pizza e de repente... Mas por que será que o giz na lousa, a voz aguda, o garfo arranhando no prato de vidro incomodam tanto assim? Isso acontece porque a frequência emitida por esses sons varia de 2000 a 4000 Hz, criando uma zona de extremo horror. Você está viajando, você entra no avião ou entra num ônibus, aí vem sempre uma criança e senta do seu lado. Isso é o começo de uma tragédia. Apesar de muito irritante, o choro de um bebê ou de uma criança é quase impossível de ser ignorado. Isso acontece porque os sons emitidos pelo choro de um bebê atingem regiões específicas do cérebro de um adulto, que estão diretamente ligados ao estilo protetor. Se você tem algum som que você gostaria de colocar nessa discussão, por favor, comenta aqui embaixo. Eu vou debater com você e eu vou te destruir utilizando a ciência e o conhecimento. Tô brincando. Toda discussão é sadia e válida. Tchau, até as próximas listas do WEEE!